E aí, censuradas! Eu sou a Vicky Fechini e esse é o meu vídeo de inscrição para o desafio Melius. Então, se você quer saber como ganhar um iPhone X e ainda de quebra, realizar o meu sonho, fica comigo até o final do vídeo, vai? Eu sempre tive uma ligação muito forte com a arte. Então, desde criança, eu me apaixonei por essa liberdade de experimentar e de me expressar que a arte me dava, seja através da dança, ou da atuação, da interpretação, ou qualquer meio artístico. Quando eu cresci e me descobri parte da comunidade LGBT, eu passei por muitos momentos difíceis. E boa parte deles eu atribuo à falta de representatividade na mídia. Em determinado momento, eu percebi que eu podia usar a minha arte para criar essa representatividade e disseminar o conteúdo queer. E eu tive a ideia de criar esse canal principalmente como uma forma de ativismo LGBT, para eu poder dar visibilidade para aquelas pessoas que por muito tempo foram marginalizadas. O meu sonho e o motivo de eu estar aqui participando do desafio Melius é transformar o mundo de hoje num mundo que eu quero ver no futuro. Eu me tornei criadora de conteúdo, para poder transformar as experiências que eu passei em esperança para outras pessoas. Mas eu não quero fazer isso só por quem está ao meu redor. Eu quero alcançar cada vez mais gente, para que essas pessoas saibam que elas não estão sozinhas. Para que eu possa ajudar a mudar a realidade de alguém. Então vem sair do armário comigo, porque o mundo aqui fora é bem mais colorido. Votem em mim através do link que está lá na descrição do vídeo, porque quem votar vai automaticamente concorrer a um iPhone X. E não é só isso. Até agora eu não apresentei para vocês a Melius. E eu tenho certeza de que vocês vão amar. Ela é a maior empresa de cashback do Brasil. Você sabe o que é isso? É quando você vai numa loja, faz uma compra e eles te devolvem parte do dinheiro. Sem burocracia nenhuma, na sua conta, para você sacar e usar a hora que você quiser, com o que você quiser. São mais de 1.600 lojas parceiras, seja online ou físicas. Então gente, não perde tempo. Corre lá, se inscreve na Melius, vota em mim e começa a ganhar dinheiro comprando. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir até aqui e por estar me ajudando a realizar esse sonho. Um beijo e até depois de amanhã. E aí E aí E aí